Estamos voltando com o Sargento Marcelo de Figueiredo, que é o comandante da Polícia Militar, Rodoviária e Ambiental. Sargento, nos chegou uma informação por telefone de ouvintes querendo informações sobre, aliás, chegou uma pergunta por telefone, de ouvintes querendo informações em respeito de um acidente ocorrido num sábado com duas vítimas. Nós tivemos, no sábado, por volta de 7 horas da noite, um acidente na BR-383, no quilômetro 370, no bairro do Ilhéus. A equipe nossa, inclusive, estava de serviço nessa noite, a equipe que foi atender o acidente, ao chegar no local, a vítima já havia sido socorrida pelo corpo de bombeiros, ela estava numa bicicleta e ela, ao atravessar a pista, foi colhida por um veículo. Mas esse acidente só teve, nós tivemos apenas uma vítima de ferimentos, a qual ela foi levada para o hospital e teve o seu quadro agravado posteriormente. Mas ela está na UTI, se não me engano é do hospital escola, inclusive os parentes já tiveram no nosso quartel, pegando o boletim de ocorrência registrado por nós. Quer dizer, foi um ciclista atravessando a pista? Sim, que atravessou a pista e foi colhido por um veículo. Durante a noite? Durante a noite, por volta de 7 horas da noite, foi colhido por um veículo que transitava no sentido Itajubá. E o veículo parou para socorrer, evadiu? Permaneceu no local, passou as informações, o corpo de bombeiros tão logo noticiou-se na rede rádio. E esse acidente, o corpo de bombeiros foi para o local, já prestando as primeiras providências de socorrimento a essa vítima. Agora, sargento, mais um alerta que a gente faz às pessoas durante esse período de festas e de feriados, e de festa de futebol, festa de julho, festa de junina, é que existem essas possibilidades, não só ciclistas cruzando as estradas à noite, quando alguns motoristas arriscam alta velocidade também, por a estrada não estar com muito movimento, como também animais, que podem causar acidentes gravíssimos. Exatamente. Nós alertamos também que a BR-383, entre Itajubá e Pirango e Sul, ela não tem acostamento. Ela é uma via que foi recentemente recapeada pelo DENIT, totalmente restaurada, está em boas condições de trânsito. Então, isso permite que o veículo imprima maior velocidade. Inclusive, o DENIT estará instalando um radar também nessa rodovia. nos pontos onde existe a concentração maior de casas nas margens da rodovia. Então, será instalado um radar justamente para coibir o excesso de velocidade por veículos. Não que esse fato tenha se dado em decorrência de excesso de velocidade por esse veículo que colheu essa bicicleta. Mas também nós entendemos que há uma concorrência entre a bicicleta e também o veículo. deve ter muito cuidado, principalmente no período noturno, as bicicletas quando estiverem transitando por rodovia. Exatamente. Os ciclistas também têm que estar atentos. Muito atenção. Os motoristas e cuidado. E cavaleiros, né? Temos muitas pessoas andando de cavalo nesse período ao longo das estradas. Sim. Charretes. Charretes. Nós temos esse problema aqui na nossa região. É importante nós chamarmos a atenção também que nesse período de inverno aumenta-se o número de atropelamento de animais. Então, isso é um fato que todo ano nós alertamos os nossos motoristas para que, principalmente no período da madrugada, muita atenção no veículo porque o gado pode, de uma certa forma, ir para a margem, sobre a pista, em decorrência de ela estar mais aquecida no período noturno. Então, o animal vai procurar se aquecer. E, infelizmente, se houver alguma barreira que ele puder ultrapassar na seca, que delimita o terreno com a via, com a pavimentação, ele vai tentar ultrapassar e ir para a pista de rolamento. E temos, então, esses acidentes de atropelamento de animais. Ok. Que, geralmente, são de naturezas graves, né? É verdade, é verdade. Colidir com uma vaca ou com um cavalo, o estrago no automóvel é grande. Muito grande. Quando não acerta o motorista também. Sargento, muito obrigado por mais esses esclarecimentos. Nós agradecemos. Conversei aqui, mais uma vez, com o Sargento Marcelo de Figueiredo, que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária e Ambiental aqui de Itajubai, da nossa micro região.